Oi pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que estejam todos bens, na graça de Deus. E pra quem não me conhece, eu sou Denise Faça Artesanato, tenho o canal Easy Artesanatos. Quem não é inscrito ainda, se inscreva lá no canal, deixa um joinha, compartilhem, comentem, toquem no sininho que é pra poder chegar as notificações pra vocês, tá? Cada vídeo que eu posto, tocando no sininho, vai notificar que tem um vídeo lá pra vocês assistirem, tá bom? E hoje eu vim ensinar uma lembrancinha pro dia das mamães. Olhem só que coisa mais linda essas vaquinhas. É um porta-pan de prato. Lindinhas, né? Super fácil de fazer. E eu coloquei o nomezinho nelas, elas têm nome, tá? É a Dulcinea e a Doroteia. Lindinhas, né, gente? E aí? Põe o nomezinho na de vocês aí e comentem aí o que vocês acharam e qual é o nome que vocês deram pra ela. Tá bom? Querem aprender? Bora lá o passo a passo. Beijo, gente. Até mais. Vamos ao passo a passo, então. Vamos precisar de feltro branco pro corpinho, feltro branco pra cabecinha, feltro rosa pro focinho, feltro preto pras orelhinhas e pras mãozinhas, tá? Pra cabeça, vamos precisar de um círculo de 15 centímetros de diâmetro. Aí, o que vamos fazer? Cortou no feltro lá, dobra ao meio, faz uma medição aqui mais ou menos de meio centímetro e faz o risco assim, ó. Certo? Aí, eu vou ajudar a cortar aqui, ó, pra ficar mais ou menos oval. Qualquer coisa, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá? Eu já fiz aqui o meu no feltro, certo? Ó, vai ficar desse jeito. Aí, vamos alinhavar, como de costume. Faz um alinhavo pro Chico, né? Que ele de vai e vem. Adiantei aqui uma parte. Aí, feito isso, vamos encher, fechar, encher e fechar. Aí, vai ficar desse jeitinho aqui, ó, parecendo um ovo. Tá? O focinho é o mesmo sistema. Vai pegar o círculo lá de 13 centímetros, vai dobrar ao meio e vai medir meio centímetro e cortar. Pra ele não ficar totalmente redondo. Vocês vão entender por quê. Pra que, pra... É pra ele ficar com essa forminha... Essa forma... Nossa, quase não sai. Essa forma de ovo. Entendeu? E o focinho também, ó. Ficou uma forminha de ovo. Mais ou menos. Tá? Aí, o que acontece? A vaquinha, ela tem uma dobrinha aqui, assim, né, ó. Aí, alinhavou tudo. Aí, pega aqui, ó. E põe lá pra fazer aquela dobrinha que eu falei. Tá difícil aqui, pronto, deu. Ó. E puxa. Tá vendo que ela faz uma curvinha aqui, ó? Ó. Faz uma curvinha... Aqui, ó, de frente. Faz essa curvinha aqui, ó. Tá? Aí, volta. Segura bem aqui. E dá uma alinhava. Remate. Meu Deus, eu só falo alinhava, é remate. Ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, essa dobrinha. Deu pra entender? Ó. Certo? Aí, põe a agulha aqui pra dentro, assim, ó. Pra esconder... A linha. Ó. Aí, corta. Aí, vamos fazer isso. No focinho, na cabecinha e no corpinho. Tá? Feito isso, o que vamos fazer? Vamos pegar uma linha de pês-ponto ou linha de crochê. Daquela mais fininha que tem. Vamos fazer isso aqui. Linha dupla, tá? Preta. Tem que ser cor preta. Que é pra fazer o focinho. O... Aquele risquinho na... Que tem no focinho da vaca. Aí, o que nós vamos fazer? Ó. Vamos medir mais ou menos. Molhou muito mesmo. Coloca aqui, ó. Vem aqui, pra frente. Deu pra ver? Puxa. Aí, mede mais ou menos aqui uma distância. Ó. Coloca. Sai lá atrás. Não importa aqui atrás, porque vai colar no rostinho e não vai nem aparecer. Ó. E puxa pra formar aqui o focinho dela. Certo? Aí, vem aqui atrás de novo. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. E puxa de novo. Ó. O focinho não precisa apertar, encher muito de... Por muito enchimento, não, tá? Deixar um pouquinho mais... Menos enchimento. Pra poder fazer esse trabalho aqui do narizinho. Aí, dá o arremate. Certo? Aqui atrás. Ó. Aí, ficou desse jeitinho aqui, ó. Tá? Aí, fez lá o arremate. Cortou. Pra fazer o olhinho na vaquinha, o que que eu fiz? Eu peguei um alfinete. É, ó. A pontinha mais fina, fica pra cima, ó. Você dá uma modeladinha assim, ó. Aí, o que que eu fiz? Peguei o focinho com essa dobrinha, fica aqui pra cima, ó. Vai ficar assim, ó. Parece que não vai dar certo, né? Mas vai. Colocou aqui, segurou. Coloca um alfinete aqui. Eu tenho uma noção mais ou menos da onde vai o olhinho, ó. Assim. Tá? Aí, vamos pegar a linha. Pode ser, pode pôr esse ponto mesmo. Vamos pegar a linha. Vamos pôr, ó. Já tá lá, né? Já vendimos mais ou menos a distância que a gente quer. Aí, vamos pegar a agulha por aqui atrás. E vem mais ou menos aqui onde tá o alfinete. Ó, mais ou menos. Certo? Aí, puxa bem. Volta. Pega aqui na pontinha aqui, ó. Ó. Quase lá do buraquinho. Vai no põe buraquinho, ó. Você não vai sair a linha. Ó. E puxa bem forte. Ó. Puxou bem forte, né? Aí, vem aqui, segura. E dá um arremate aqui atrás. Certo? Ó. Ficou assim. Aí, vamos pegar com a linha lá ainda. Vamos pôr aqui, ó. Isso aí, mais ou menos, onde dá o alfinete. Pôr aqui, mais pra lá. Isso. Certo? Ó. A mesma coisa. Você vem, coloca aqui. Ó. Vai sair aqui atrás. E puxa. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Segura firme aqui, ó. E faz o arremate. Ficou assim. E aqui, nós vamos colocar duas pérolas, é... Pérola preta ou miçanga. Tá? Ó. Ó. Já tá pronto o rostinho, o focinho, o corpinho, é aquele sistema alinhava, no círculo normal mesmo, não precisa cortar aqui na ponta. E enche, tá? Aí, feito isso, vamos fazer as orelhinhas. As orelhinhas, vamos precisar de um feltro preto. Aí, vamos precisar de um retângulo de cinco... Cinco... Cinco. Cinco. Por sete. Tá? Aí, o que que a gente faz? Dobra o meio. Ó. Aí, pega aqui, ó. Deixa eu mexer esse lado. Pega aqui, aqui embaixo, ó. E vai levando lá pra cima, arredondando, ó. Ó. E vai... Fazendo isso aqui. Tá? Aí, ficou a orelhinha dela. Aí, dá uma arredondadinha aqui embaixo. Ó. Tá? Feito isso, passa lá no feltro. Vai lá, põe o bonde lá no feltro, ó. E vamos fazer isso, ó. Vamos colar. Fazer um pinguinho de cola aqui, ó. Aqui. E colar essa ponta dela aqui, ó. Certo? E o outro, a mesma coisa. Tá? Vai ficar assim as orelhinhas. Reserva. Aí, vamos fazer a mãozinha. A mãozinha é no feltro duplo. Tá? Pra ficar mais... É... Ficar mais grossinha, né? A mãozinha, vamos precisar de um retângulo de feltro de nove... Por quatro e meio. Aí, o que que a gente faz? A gente pega aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que é aqui, né? Aqui. A gente pega aqui... Ó. Dá assim, desse jeito melhor. Faz isso, ó. Redonda aqui. Ó. Redonda aqui. Vem aqui. Sobre. Aí, arredonda aqui também, ó. Tá vendo? Aí, vem aqui, arredonda. Vai arredondando. Aí, aqui faz isso, ó. Uma curvinha aqui, ó. Ó. Viu? Fazer do outro lado. Acho que deu pra entender, né? Vou fazer mais forte aqui, ó. Pega aqui na ponta aqui, ó. Aqui, ó. Vem arredondando. Arredonda. Vem. Inclina aqui um pouco. Tá dando pra ver aí, ó. Aí, aqui arredonda também. E, ó. Faz uma curvinha aqui. Aí, aqui também é arredonda, ó. Deu pra entender? Facinho, gente, ó. Aí, a gente vai lá, corta e põe no feltro. Tá bom? Não precisa cortar, não, né? Vai lá, desenha no feltro e corta, tá? Aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí, o que que eu fiz? Corta por dentro da caneta, como sempre que eu falo, né? Ó. Corta por dentro. Se o feltro de vocês for um pouquinho mais grossinho, pode fazer um só. Mas, como o feltro meu é cheio de meio fino, então, eu coloquei duplo pra ficar melhor, ó. Vai ficar assim. E, pra não aparecer essa caneta, vamos trocar aqui, ó. Aí, vamos passar cola, tá? Passa cola aqui, ó. Um pouquinho de cola. Cola aqui, em cima. Ficou desse jeitinho. Aí, vamos precisar de um quadradinho de feltro. Vai no olhômetro mesmo. Ó. Eu coloquei aqui, ó. Na curvinha da mãozinha, eu coloquei aqui. Certo? Aí, ó como que fica atrás. Entendeu? Aí, a gente vem, passa cola aqui, ó. Certo? Só cola aqui. Essa parte que tá reta, a gente corta aqui na ponta, aqui, ó. E faz uma curvinha, ó. Assim. Tá? Aí, vira ao contrário. Vem aqui com a tesoura e corta o excesso da mãozinha. Ó. Ficou desse jeitinho. Quando a gente for fazer a outra mãozinha, o que acontece? Tem que ficar uma desse lado e a outra desse lado. É que eu não fiz aqui ainda. Depois, eu vou fazer no final e eu vou mostrar. Vocês vão entender na hora de montar. Tá? Tem que se atentar na hora de colocar a mãozinha preta aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem que ser assim. Feito isso, vamos colar o olhinho, onde a gente deixou marcado, tá? Aí, vamos pegar a linha pês-ponto. Vamos fazer a sobrancelha dela, tá? Vamos pegar aqui atrás. Pega aqui atrás, ó. Mede mais ou menos. Tá vendo aqui, ó? Ó. Certo? Mede aqui. Mais ou menos. Isso aqui, assim, ó. Uma distância. Coloca aqui, ó. Certo? Que é a sobrancelha. Deu pra entender? Ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ó. Vai ficar desse jeitinho. Aí, vamos lá atrás de novo. Pega aqui em cima. Ó. Mais ou menos. Entendeu? Ó. E... Põe aqui pra baixo. Ó. Vai ficar desse jeitinho. Tá certo? Ó. Aí, faz o arremate. Ó. Certo? Certo? Ficou assim. Tá? Agora, vamos montar... O focinho delas, as orelhinhas. Tá bom? O corpinho, que nem eu falei, é um círculo de 16 cm de diâmetro. Eu enchi, tá? Ficou desse jeitinho aqui. Aí, aqui, tem dois... Tem dois... É... Jeitos de ser feito. Se você quiser que seja um porta-guardanapo, nós vamos montar ela, vai pra modelar ela aqui assim, ó. Igual o do outro, certo? E vamos por aqui assim. Se vocês não querem fazer um porta-guardanapo, querem fazer um enfeite de cozinha, uma tampa de um pote... Aí, que vocês vão fazer? Vai fazer ao contrário. Vai pôr deitadinha ela aqui assim, e vai pôr a cabecinha aqui. Entendeu? Deu pra entender? Tá, tá. Na hora de montar, vocês vão saber como que é. Tá? Ó. Ficou desse jeito. Agora, vamos montar a carinha dela. Que é a carinha, o focinho, as orelhinhas. Ó, põe aqui mais ou menos. Certo? Cadê a dobrinha? A curvinha? A curvinha. Ó. Curvinha pra cima. Passa a cola. E põe aqui, ó. Deixa eu ver aqui pra mim, mais ou menos, pra ver como vai ficar. Isso. Aqui. Ó. Ficou desse jeito. Tá? Ó. A orelhinha. Põe aqui, ó. Ó. Nesse jeitinho aqui. Deixa eu me achar aqui. Coloquei cola do lado errado. Gente, vamos se atentar ao lado da cor certa. A aberturinha tem que ficar aqui, ó. E eu fiz... Se eu coloquei cola aqui, aí ficou assim, ó. Tá errado. É o contrário, ó. Ó. Deixa eu vir lá pra mim, pra ver direitinho. Ó. Entenderam? Ó. É desse jeito aqui, ó. Ela tem que ficar abertinha aqui e abertinha aqui. Aí você vê que ela tá muito orelhuda. Faz um pinguinho de cola aqui dentro. Dá uma arrumada. Aí você vê aí. Como vocês querem a orelha dela. Ó. Tá com cara de vaca. Ai, soltou. Aí. Ó. Sempre segura um pouquinho, gente. Pra poder secar, se não solta mesmo. Porque nem soltou a minha. Ó. Tá com cara de vaca, né? Olha, tá ficando charmosinha. Aí o corpinho, que nem eu falei pra vocês. Ou por um pé. Assim viradinha. Ou por assim. Tá. Ó. Então tá. Aí agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o vestidinho dela. E o chapéuzinho dela. Tá bom? Para o vestidinho, vamos precisar de um tecido na medida de 50 por... Deixa eu ver aqui, que eu não lembro. 50 por 11. Por 11, por 11,5. Tá? Só que assim. Eu não cortei. Eu rasguei ele. Pra ficar assim, ó. Umas partes ficou desfiadinha. Outras partes não. Aí não sei se dá pra ver aí. Eu não cortei com a tesoura não. Rasguei na mão. Tá? Aí. Faço uma colinha aqui, ó. Na ponta aqui dela. Vestidinho. Ajunto aqui. Ponta com ponta. A gente faz uma alinhava aqui na ponta, ó. Na beirada aqui, ó. Tá? Aí faz uma alinhava. Chegou aqui no final do alinhavo, dá o arremate, certo? Aí ficou desse jeitinho aqui, ó. Não fecha muito. Deixa assim, pra na hora que colocar aqui, ó, ele ter um caimento. Não precisa fechar muito aqui não, tá? O buraquinho aqui da alinhava. Tá bom? Tá bom? Deixa mais ou menos assim, ó. Um dedinho aberto. Entendeu? Feito isso, vamos precisar também de uma rede inglesa. Acho que é a rede inglesa que fala. É. De 35 de comprimento. Mas mesma coisa que eu fiz com o vestidinho. Cola as ponta, alinhava, arremata. Vamos reservar, tá? Aí, feito isso, vamos precisar de um círculo pra fazer o chapéu. Ó, um círculo pra fazer o chapéuzinho. Esse círculo, ele tem 21 centímetros de diâmetro, tá? Aqui, se vocês também dá pra ver aqui, ó, bem aqui, ó, eu fiz um círculo no meio aqui, assim, ó, de 9 centímetros de diâmetro, daqui a aqui. Vocês vão entender por quê. Aí, vamos alinhavar aqui, ó. Não tô nozinho aqui pra fornão, aqui. Ó, vamos alinhavar onde eu fiz esse círculo de 9 centímetros de diâmetro, tá? O chapéu, ele é 21 de diâmetro, e esse círculo aqui do meio é 9. É onde a gente vai pôr o enchimento, que é pra formar aquele negocinho do chapéu, o fofinho do chapéu, tá? Aí, a gente alinhava aqui. Ó, alinhava. Alinhavou. Ó, vai ficando assim, certo? Então, terminou de alinhavar, vamos pegar um pouquinho de manta. Vamos pôr aqui dentro, ó. Bem pouquinho, tá? Ó, pôr aqui dentro e vamos puxar, tá? Não precisa ser muito também, não. Ó. Tá? Vamos puxar e vamos dar um nó aqui, ó. Pega a pontinha aqui, ó. E aqui, dá outra aqui, ó. Faz isso, ó. Dá pra entender? Peraí que tem uma linha aqui atrapalhando. Isso, ó. Ó. E dá um nozinho aqui, certo? Ó. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Ó, aqui, ó. Formou aqui a... Cucurucu, o cucurucu aqui do chapéu, ó. Certo? Feito isso, corta. Vamos alinhavar tudo aqui em volta. Vou alinhavar tudo aqui, ó. E já volto pra mostrar. A linha vem toda a beiradinha do chapéu, certo? Aí, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos puxar. Trazer ele todo aqui pro meio. Vai ficar desse jeito. Tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Vai puxando assim, ó. Abrindo ele, ó. Viu? Vai arrumando assim, os franzidinhos. Certo? Ó. Vou desse jeitinho. Aí, você vai lá, pega a cabecinha da boneca. Opa. Da vaquinha. E põe aqui, ó. Vê se ficou de um bom tamanho. Vê se ficou do agrado. Eu achei que ficou bom pra minha vaquinha aqui, ó. Bonitinha, né? Ficou bom lá? Vai lá e dá o alinhavo. Alinhavou. O arremate. Vamos fazer o arremate aqui. E fechou. Certo? Vai ficar assim, ó. Legal, né? Tá bom. Aí, agora, nós vamos montar a vaquinha. Certo? Ó. Bora lá montar a vaquinha, então. Pra fazer a cabecinha, pra pendurar, vamos precisar de uma argolinha de acrílico, tá? Uma fitinha de cetim. Ou qualquer fitinha que vocês tiverem aí, tá bom? Vamos passar aqui, ó. No meio. Vamos dar uma colada. Só um pouquinho de cola aqui. Aí, e um pedaço de feltro, vai colocar aqui atrás assim, ó. Tá? Certo? Aí, vamos pegar essa fitinha com essa argolinha. Vamos pôr aqui na metade, ó. Entendeu? Faço um pouco de cola. Aí, vamos colocar esse círculo aqui, ó. Na verdade, né? Bem um círculo não, né? Um pedaço de feltro. Tá? Vamos colar. Ó. E aqui também. Aí, o que acontece? Pra poder pendurar, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai pôr aqui pra cima, ó. Tão vendo? Ó. Vai pegar, vai virar aqui pra cima, assim, ó. E vai passar uma colinha. Ó, desse jeitinho aqui. Certo? Aí, aqui vai lá na parede, ó. Ó. Entenderam? Aí, vamos pôr o chapéuzinho dela. Vamos colar o chapéu aqui. Opa! Ó. Vira aqui a bolinha como ficar, como ficou. Legal, né? Passa o rindinho de cola aqui na cabecinha dela aqui, ó. E põe o chapéu. E vamos passar cola em volta. Todinha. E vamos colar na cabeça. Ó. 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 Ficou assim, certo? Então, pra fazer no porta-pão de prato, o corpinho, ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá? A parte que tá aberta vai ficar pra trás e aí a gente modela que nem a cabeça, vai ficar um ovinho, tá? Mas aí, de repente, vocês não querem fazer um porta-pão de prato. Eu quero pôr um pote pra ficar bonitinho lá, pôr umas bolas aí, maneiras. Vou montar toda lá a vaquinha. Só que, em vez de eu colocar assim, eu vou pôr assim, ó. E ele vai ficar aqui, ó. Em pézinho aqui, ó. Tá bom? Aí, você vai lá, monta, põe lá o vestidinho, tudo. E cola na tampa. Vê um vidro bonito lá, faz um acabamento lá no vidro. E põe. Um pote também que vocês tenham aí, que não esteja utilizando. E põe. Tá bom? Mas, aqui, é pra fazer um porta-pão de prato. Tá bom? Então, tá. Aí, vamos fazer isso. Como eu falei. Vamos pegar um círculo, uma fitinha. E essa argola de acrílico. Vamos pôr aqui no meio, certo? Ó. E vamos colar aqui, ó. Tá? Cordei muito grande essa fita. Desse jeitinho aqui. Vou pôr um pouquinho mais pra baixo. Tá? Tá? Aí, pega esse círculo aqui e coloca aqui. Tá? Ficou desse jeito. Certo? Corta aqui o excesso, ó, ficou assim, tá? Agora, o que vamos fazer? Vamos pegar o vestidinho, com a emenda pra trás, com a emendinha pra trás aqui, ó. Arruma lá bonitinho e cola. Essa cola aqui, ó. Vem lá, ó. Vamos por aqui, certo? E ajeita bonitinho lá, o franzidinho, a emendinha pra trás, ó. Ficou assim, o vestidinho. Tá ficando uma gracinha já, né? Ó. Aí, vamos pegar esse, o chico que nós fizemos aqui na renda inglesa. Bordado inglês, é bordado inglês que fala. E também com a emendinha pra trás, vamos por aqui. Certo? 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 Ficou assim Aí vamos pegar a cabecinha Minto Não é a cabecinha, não Mentira É as mãozinhas Ó E vamos por aqui Primeiro eu tinha que ter posto Antes de pôr esse frufru aqui Esse Esse fuchito aqui Eu tinha que ter posto as mãozinhas Mas tudo bem, dá pra colar aqui por baixo Ó Colou aqui ó Tá vendo A mãozinha que eu falei ó O jeito que elas tem que ficar Uma viradinha pra outra Entenderam ó Tá Aí vamos colar O outro lado aqui ó Vamos colar aqui Aí vai ficar Assim ó Desse jeito Certo? Ficou desse jeitinho aqui ó Agora vamos colar a cabeça Tá Passa a cola aqui ó Embaixo Passa aqui E vamos por a cabecinha aqui ó Entenderam? Ficou assim ó Ficou assim ó Certo? Vou colar mais aqui a minha Que não segurou Tenho de esperar dar uma secada Ficou assim ó Agora vamos fazer o lacinho do chapéu E do pescocinho Vamos precisar de um tecido De 35 De comprimento Por 4 de largura Esse pro pescoço E pro chapéuzinho também 35 De comprimento Por 3 de largura Vamos fazer assim Ajunto aqui Aqui ó Aí franze E Passa Uma linha Assim Passe uma linha aqui no meio Certo? Aí dá um nó E tá pronto o laço Ou pro chapéu É o mesmo esquema Corta aqui o excesso Corta as Beirada aqui ó Vai ficar desse jeitinho Aí vamos por aqui No pescocinho dela Aqui ó Tá? Aqui ó Aí vamos fazer o mesmo Com o lacinho do chapéu Vou fazer aqui Vou colar e já volto Então Colei o lacinho Aqui na lateral Do pescocinho ó É de lateral que coloca Tá? E no chapéuzinho Certo? Aí fiz um lacinho De fio de juta E coloquei Uma florzinha de papel Aí se vocês não tiveram Essa florzinha Vocês podem colocar um botão Tá vendo? Bonitinha né? E ficou desse jeitinho A vaquinha porta pano de prato Lindinha né gente? E aí O que vocês acharam? Gostaram? Se vocês gostaram Comentem Compartilhem Dê um joinha Lá Se inscreva no canal Isso é muito importante Tá bom? Obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo Gente Uma correção aqui Vocês me perdoem Que eu acho que eu não passei A medida do focinho Tá? Então eu vou passar de tudo Pra cabeça É 15 centímetros De diâmetro Pro focinho É 13 centímetros De diâmetro E pro corpinho É 16 centímetros De diâmetro Tá? No feltro Tá bom então? Então Tchau